Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio Nem tudo é grano e pano Cê vence mais em seus maros Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio E se tu ama essa cultura como eu amo Essa cultura grita hippie Sobe por degrau o crânio 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 Então come a suporque esse daqui é o meu trampo É um jogador que sempre representa em campo Por isso que eu falo que eu sou franco Não me parto com nada nem com uma pauta mano eu te manco Por isso que agora eu grego como se fosse um carro E hoje esse cara não vai servir pro esparro Sabe por que eu tenho argumento? Menor do jota vulgo não Porque tamanho não é documento Assim que eu faço Cê sabe que eu tenho a rima Elevo o clima Por isso é pôs mano E faz mina Fortalecendo a cultura Sabe mano sem malícia Daquele jeitão memo E foda-se a polícia E foda-se a polícia Demorou então pode pá Porque se é contra o sistema Nós é em qualquer lugar Demorou aí trutão Olha só vou te falar Você vem falando que o menor é pequeno e pá Demorou aí trutão Tá suave no sereno A referência é o reina memo Que tá tranquilão e tá firmão Que tem o dobro de rima e com certeza improvisação É meu irmão e nós tem memo com certeza pra mostrar Quero ver se a palavra você vai ter pra trocar Ô trutão olha só nessa parada Cê falou que eu manco então se manca Que nós nunca andou com mancada Aê cê entendeu? Aê trutão só que se você mancar aí o problema já não é meu Aê família primeiro round por ordem de rima Quem gostou das rimas do Magno faz muito barulho Diferentemente barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do menor do J Volta! J1 a 0 certo em tudo que vai Volta! Volta o bicho É isso família Ô interage com nós aí família Cê é louco Vamos interagir nessa burra Que isso Ei que isso é sujeira certo? 777 Olha o flow desses moleque Guarulho sentido trap Guarulho sentido trap Então vem 777 Olha o flow desses moleque Guarulho sentido trap Guarulho sentido trap Guarulho sentido trap Uou! 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 É! 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 Satisfação 7 Tchau 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 Terceiro round, morte subida, por isso mesmo vou te capotar Na pista tu tá você o mais apto e já de mim você não vai passar É o conteúdo que eu tenho equilibrando, sabe como que funciona mesmo Agora mano eu vou ter que tá te amassando pros cara entender e voltar pra tavela Então pega e peça no que você fala, volta no que cê falou atrás Só que você se fundeu porque nóis tá na frente, cê fica lá atrás Você falou que cê quer me passar, demorou truto agora pode crer Fica tranquilo, eu não quero passar, tô no mesmo lugar, eu só quero vencer Não, eu também quero vencer, mas cê não entendeu que eu elevo o crime É batalha de sangue, eu não passo do lado, cê mosca na frente, eu vou passar por cima Essa que a puta não sabe como é que funciona meu mano, cê anotou a placa Quer que te passe a caneta, porque eu vi que de freestyle cê não manja nada Como que eu não manjo de freestyle meu truto, é você que não manja nada Cê não tá correndo do lado que se tivesse ia tomar até uma cotovelada Eu vou mostrando pro cê como funciona meu truto, a rima é verdadeira Cê quer passar por cima, nóis dá volta por cima e te mata no efeito capoeira Mas cê quer dar uma cotovelada, sabe mano como que funciona o B.O. Só que eu sou o amput man, cê sabe, vou derrubar com um soco só Esse cara não entende meu mano, que agora eu falo, pode pá Eu falei, sou Charles do Broncos, amigo, cê pode bater, vou aguentar Demoração sem tampão fazendo freestyle que é bom, seu corpo no porta-mala Cê fala que vai derrubar com um soco só, eu levanto e te enche de bala Bagulho fica sério, demora outra, você não é o peito de aço Então quero ver você rebocar o menor que cê vai ver o que eu faço Mas cê sabe como que funciona, tô chegando mesmo e eu vou falar Desvio da bala, igual desvio a rima, mano, por isso mesmo já não vai pegar Eu tô blindado, amigo, você não entendeu? Isso mesmo, bota o capacete, só que é foda a palavra de flecha Eu vi que você veio sem o colete Como que eu vim sem o meu colete, o meu trutão lá também não é Como certeza você se fundeu porque o meu colete é trajado de fé Sabe o porquê que você se enganou? Aí trutão, a rima se esqueça, cê vem falando que cê tá colete Mas cê na prova de aço, a cabeça Aí, 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 aí Terceiro round certo, voto com vontade, família e sincero O bagulho é o seguinte, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Magno faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Menor Jota Isso mesmo aí, o bagulho já deu umas ideias pra mim O que é que faz isso? Isso mesmo? Magno, próxima fase Obrigado Carulho pro Menor Jota, hein, ó Queijo aqui é pra mim E aí, ó Queijo, ó Réalto Obrigado.